O que é a matéria prima usada na produção de componentes eletrônicos? No Brasil, o Vale do Silício tem sotaque caipira. Em três anos, Campinas, interior de São Paulo, registrou a chegada de 37 empresas do setor de informática e telecomunicações. Esta fábrica de componentes para telefones celulares emprega 1.700 pessoas. Em apenas um ano, a empresa dobrou de tamanho. O novo prédio vai custar 80 milhões de reais. Por que vocês decidiram vir para Campinas quando chegar no Brasil? Bom, por vários fatores. A malha viária de Campinas. Isso formou-se muitas pequenas e médias empresas que podem dar todo o suporte de base para uma grande indústria. Além de produzirem equipamentos de última geração, as empresas do Polo Tecnológico de Campinas também estão investindo pesado na capacitação da mão de obra. Esta empresa de pagers e telefones celulares criou uma universidade interna. Os 1.600 funcionários passam por cursos de aperfeiçoamento. Com a previsão de contratar mais 1.200 pessoas até o final do ano, a fábrica aposta também em quem ainda não chegou ao mercado de trabalho. Com bolsas de estudos e capacitação de universitários, a empresa vai gastar 4 milhões e 500 mil reais. Uma das características dos profissionais nos dias de hoje é a sua atualização tecnológica. A CIDADE NO BRASIL